Oh, com nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios e quezas Como um deserto isso vai passar, pois o que existe ainda estou E quando a minha força se ressaltar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar eu quis, não sei pra mim, de pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei, meio as linda ações, é mais que estratégia Posso não ver o amanhã mais antiga